Olá Pois é, minha galera, estamos aqui no Comandante Fontoura Pô, Ribesfio, vem aqui pra mim Essa localidade aqui Aqui é cidade, é? Aqui é cidade É, aqui é distrito de onde? Ah, São José do Xingu, certo Pois é, a gente encostou aqui nesse restaurante aqui Pra tomar uma aguinha Valeu aí, meu amigo, vou chegando lá, viu? Valeu E agora nós vamos Nós vamos tocar em frente, galera E a bolsa se soltou aqui De um lado, mas não tem nada não E aí nós vamos tocar em frente agora Vamos Botar pra nós chegar bem ali no São José do Xingu, galera Aqui, o nome aqui é Fontoura É município ali do São José do Xingu E aí nós vamos lá agora Vamos botar pra nós chegar lá no Ainda tem mais 30 quilômetros de asfalto E aí vamos entrar lá na matinha lá Pra cortar a volta Cortar a volta lá do Por dentro da mata Acho que são uns 40 quilômetros 49 de Estrada de chão Mas aí a gente vai de boa Quebra-mola Quebra-mola daqueles lá da barraquinha É bem ingrimezinho e estreito Os caminhos Ah, oi E aí esses 30 quilômetros aqui É ligeiro demais É Quebra-mola daqueles lá E aí É Quebra-mola daqueles lá O quebra-mola daqueles lá É Vamos lá. Vamos lá. E o milho aí está bem nascido, menino. Está bem pegado, que nem de rocaba. É safra, é grão com força para os caminhões carregarem. É por isso que os caminhões... É caminhão demais e não dão conta de tanto grão. Quer grão demais? E o milho aí está bem nascido. E o milho aí está bem nascido. E aí, ó... O asfalto aqui está bom demais, menina. Até lá no Bar do Paulo. Até lá no Bar do Paulo está bom demais. Que é lá que termina o asfalto. Lá onde eu entro para Santa Cruz do Xingu. E o sol está bem nascido. No meu relógio já deu 17 horas, galera. Mas aqui tem uma hora a menos. É só 16 horas aqui. 4 horas da tarde aqui. Mas como o meu relógio está... Na hora lá do Maranhão... São 17 horas lá. 5 horas da tarde. Olha o sol a altura que está ainda aqui. E no Mato Grosso. Eu... E no Mato Grosso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.